Você sabe dançar? Sei. Que estilo? Eu não tenho estilo. Eu faço... Eu gosto de ir solto. Inclusive, eu gosto de fazer... Eu não boto nem ritmo para não ter... Eu não jogo ritmo para não ter rótulo. É. E é uma pena, porque eu queria te convidar para um concurso de dança. Ah, não, gente. Se é concurso, eu danço. O ritmo é... Eu pego aqui, ó. Entendeu? Beleza. Muito legal. Como é que eu faço, então? Não, está ótimo. Tudo certo. Você entra no site. Qual que é? É dançandocomjesus.com.br Dançando com Jesus. E faz a inscrição. Ah, maravilha, que eu estava até precisando de religião. Estou sem religião já tem um tempo já. Agora você vê quando é para ser, é para ser, né, Carlinha? É, é. Me diz uma coisa antes de você ir embora. Tem prêmio? Tem. Tem um prêmio maravilhoso. É um cruzeiro dançante por toda a Europa, com tudo pago. Gente, já me imagina aqui, ó. Tchá, 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 tchá. Que legal. Tchá, 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 tchá. Oi. Oi, tudo bem? Violeta, sou parceira de Rick. Oi, Violeta, tudo bem? É, vocês formam uma dupla? Somos uma dupla, mas a gente trabalha separado, tá? Não tem toda a minha vida que não que eu estou alugando meu trailer para ele para ele poder montar uma academia de dança? Academia de dança? Mas me diz uma coisa, já tem atendente? Não, estou procurando uma atendente. Não precisa mais procurar, já achou. Que sorte a sua, hein? Parabéns, Carlinhos. Ah, você tem experiência na área? Ela tem, isso aí é mau caráter maravilhoso. Já dançou em televisão, já fez concurso em televisão, dança. Ah, você já participou da dança dos famosos? Fiz a dança dos semi-famosos, né, que é na Record, apresentada pela Xuxa. Fiz o semi do semi-famoso, que é a YouTube, a galera do YouTube, né? Eu fiz também a dança da geladeira, que é a galera que está na geladeira. Fiz a dança do Almost Famous, né, que é uma coisa internacional, super internacional. E fiz musicais, teatro, Broadway, tudo isso. Ah, que bom. Posso até abrir uns para cá. Ah, maravilha, está contratada. Maravilha, então. Não, ah, que bom, porque aí a gente na dupla passa a perna no senhor, está tudo... A gente pode começar a trabalhar, já começar a divulgar para bombar esse concurso. É, tem que encher bastante. Vamos trazer bastante gente para se inscrever. Ah, e detalhe, a inscrição é de graça. Grátis. 0800. Maravilha, então, Carlinhos. Um abraço, a gente se vê aí, então. Obrigada. Fica com Deus, gente. 10 mil por mês, eu não sei. Eu vou ter que mudar de vida. Eu não sei nem como é que eu vou fazer para mexer nesse dinheiro. É 5 mil porque eu sou sócia, tá? Não, essa vai ser sócia na bandidagem. 10 mil reais que eu estou falando é que ele vai alugar meu trailer. Fica na cozinha. Ai, meu Deus, eu vou ter que mudar de padrão de vida para você aplicar uma parte no CDB, tesouro. Gente, eu mudei de padrão de vida. Como é que eu vou fazer da minha vida agora? Alô, Angélica? Passa para a Luciana, amor, rapidinho. Angélica, fala. Oi, Luciano. Tudo bem? Sabe esse barco que você tem aí em Angra, de sete andares? Tem como você me alugar o térreo? Oito de vocês passarem para pular meu colchão na água. Hein? Hein, Luciano? Ele golai minha cara.